Olá turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nossa aulinha de hoje é do dia 22 de abril. Nossa primeira aula vai ser de matemática. A gente vai continuar estudando multiplicação. A gente já estudou o conceito, né? A gente já estudou algumas partes da tabuada e a nossa primeira tarefinha é no livro página 95. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês da questão número 7. Seguindo a ideia da atividade 6, pinte a quantidade necessária de quadrinhos em cada item para obter a representação da multiplicação indicada. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar, olha só, 2 vezes 3. Então vocês vão fazer 2 quadrinhos, vocês vão pintar, tá? Pega o lápizinho de cor de vocês, 2 quadrinhos, 3 vezes. 1, né? Pintou tudo? Então, terminou. Você vai fazer isso em todos os 4 quadrinhos. 3 vezes 3, 3 quadrinhos por 3. 2 vezes 5, 2 quadrinhos, 5 vezes. 5 vezes 3, 5 quadrinhos, 3 vezes. No número 8, nós vamos observar a figura. A tia dá para desenhar carrinho direito, desenhei só para vocês verem aqui mais ou menos. Usando a multiplicação, a gente vai calcular a quantidade de carros que está no estacionamento. Como que eu vou fazer esse cálculo? Olha só, 2 vezes, né? Tem 2 carrinhos aqui, vezes 1, 2, 3, 4. Então eu vou fazer a minha multiplicação. 2, que é esse aqui, vezes 4, que está aqui. Quantos carrinhos que eu vou ter? Conta o total e coloca a resposta. Agora, na letra B, eu quero saber a quantidade de rodas. O que vocês têm que pensar? Cada carrinho tem 4 rodas. Cada carrinho tem 4 rodas. Quantos carrinhos que vocês têm? Então, cada carrinho tem 4 rodas, vezes 8 carrinhos que aparecem aqui, certo? Então, você vai fazer isso e colocar a resposta de quanto é 4 vezes 8. Porque você vai contar agora as rodas do carrinho. No número 9, complete a tabela conforme os dois primeiros exemplos. Taboada de 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E assim você vai fazer até terminar aqui. Mas é a regrinha contando de 5 em 5, a tabuada de 5. No número 10, na página 96, o que vocês vão fazer? Escreva uma multiplicação para cada figura. Vocês têm que contar o que aqui? Quantas janelas tem aqui e quantas tem aqui. Então, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5. O 5 e vai colocar a resposta. Aqui você vai contar quantos carrinhos na horizontal vezes a vertical. A partilheira de livros, você tem que contar quantas partilheiras que tem e quantos livros tem cada uma. Aqui nós temos uma fila, nós temos três filas. E quantas pessoas tem em cada fila? E vai pôr a resposta. Observe. 2 vezes 3, 6. São dois vasos. E em cada vaso tem três flores. 2 vezes 0, igual a 0. Dois vasos, sem nada de flor. Quando multiplicamos qualquer número por 0, o produto sempre vai ser 0. O que você multiplicar por 0, gente, seja qual ele for o número, sempre a resposta vai ser 0. Na página 97, calcule as multiplicações. Lembrando do que eu acabei de dizer, todo número multiplicado por 0 é 0. Olha só, todos os números estão multiplicados por 0. Qual que vai ser a resposta? Né? Coloca aqui pra mim. Observe as adições e multiplicações a seguir. Aqui eu tenho 3 mais 3, ou seja, o 2, 3 vezes que dá 6. 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, que vai dar a mesma resposta. Você notou que se trocarmos as ordens dos fatores, efetuamos a multiplicação e o produto continua o mesmo. Na multiplicação, eu posso fazer 2 vezes 4, 8. Ou eu posso fazer 4 vezes 2, que vai dar 8. Eu posso trocar de lugar, mas a minha resposta não vai mudar. Entendeu? Então, o que vocês vão fazer agora? Observe, né, aqui ó, a quantidade. E tá escrito, a ordem dos fatores não altera o produto. É o que a tia acabou de explicar aqui. Reescreva, no número 12. Reescreva transformando, quando possível, a adição em multiplicação. Então, vocês vão observar o exemplo. Aqui tem a quantidade de 6, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 6, 4 vezes. 7 mais 7 mais 7, eu tenho 3, 7 vezes. Então, eu coloquei a multiplicação aqui. Na mesma coisa, vocês vão fazer embaixo. 2 vezes 2, mais 2, mais 2, que dá o 3, né? O 2 apareceu quantas vezes? 3 vezes o 2. Então, você agrupa todos os números pra fazer a multiplicação seguindo o exemplo, tá? Não precisa colocar a resposta no final. Basta colocar as multiplicações de cada um. Combinado? Essa foi a nossa primeira aula. Agora, nós vamos ter a aula de português. Então, vamos pra nossa segunda aulinha. A nossa segunda aulinha hoje é de português. Ortografia de G e G. A letrinha G com E forma G. O G e o I forma G. A tia deixou aqui o exemplo, ó. GELO. E algumas palavrinhas. GEMA, GELATINA, GIGANTE e REGIME. Lembrando que a gente tem que treinar muito essa ortografia pra gente não cometer erros de escritas. Combinado? No livro de vocês, vocês vão abrir o livro na página 71. No número 1, escreva palavras derivadas conforme o modelo. Tem algumas palavrinhas e vocês vão observar que ela é a primeira palavra e tem uma palavra que deriva dela. TERRA, TERREIRO. A palavra original é TERRA e TERREIRO veio da palavra TERRA. VIDRO, VIDRACEIRO. Então, vocês vão lendo, olha só. ALEGRE, ALEGRIA. Lendo e copiando uma palavrinha que deriva dessa palavra que tá escrita aqui no número 1. No número 2, substitua o símbolo corretamente por G ou G. Vocês vão usar esses dois pedacinhos. Ou o G ou o G, o que combinar mais, o que combinar e ficar de forma correta na palavra. A primeira palavrinha na letra A, a gente tem LATINA. Eu vou usar o G ou o G ou o G, lê a palavrinha com os dois, ó. G LATINA, G LATINA. O que você vê que for certo, você escreve a palavra aqui. TI GELA ou TI GILA. Qual dos dois que tá certo? Sempre lê com os dois que você vai encontrar qual que fica melhor. Então, você vai fazer isso em todas as palavrinhas do número 2. No número 3, você vai separar as sílabas. Você vai lendo a palavrinha, ó. RE-GI-ME. Depois, você separa. A-GI-TA-DO. Quando eu falei o A, ele ficou sozinho, ó. A-GI-TA-DO. Então, A vai ficar sozinho. G LATINA. Eu não soltei o I. Então, você lê primeiro e depois você separa. Então, hoje assim, né? Terminou a página 71. Nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Português e matemática. Façam com capricho, tá? Não se esqueçam de, se precisar, a escola tá no zap pra tirar dúvida de vocês. Qualquer coisa, a tia tá aqui também. Beijos. Até a próxima aula.